Bom, a banda Sete Glórias é uma banda que faz um tributo aos Mutantes e dentro desse tributo aos Mutantes, é claro que tem um espaço para fazer uma homenagem à Rita Lee também, né? Que era a Super Mutante, depois foi fazer carreira solo e ficou mais conhecida pela carreira solo do que pelos Mutantes. Mas o nosso foco é tocar Mutantes, assim, levar a música dos Mutantes para a galera do nosso jeito, de um formato mais simples, né? Porque a banda tem um formato mais enxuto, é voz, eu sou vocalista, tenho o Eduardo Martinez, que é o baixista, o Fernando Patrocínio é o guitarrista e o Tiago Gep, que é o baterista. Então esse é um formato enxuto, a gente não tem aqueles equipamentos todos, Teremin, efeitos psicodélicos e tudo mais. Então a gente dá o nosso jeitinho, assim, para as músicas. A gente vai fazer, a maioria é Mutantes, né? E a gente vai pegar umas mais conhecidonas, mas também umas menos conhecidonas. E a gente vai preparar uma surpresa, assim, autoral para apresentar para a galera, para fazer um lançamento aí. Aqui do meu lado está o Tiago Gepê, que é o baterista, e hoje está fazendo as vezes de violonista. A gente vai mostrar aqui o Desculpe Baby, que está no repertório. Desculpe Baby, eu vou viver mais pra mim, eu vou correndo buscar a glória, 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 glória. Não, licença, pessoal. Vamos lá. Opa! Vamos lá.